Boa tarde a todos, boa tarde a todas, a todos que estão, nos acompanham presencialmente e também as pessoas que estamos acompanhando através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada de Gálatas capítulo 5, no versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao julgo da escravidão. Solicito que faça a leitura do expediente. 51ª sessão ordinária 26 de 7 de 2022, expediente. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC-EXE, 36 de 2022, da Autoria do Prefeito Municipal. Requerimento número 475-22, da Autoria da Vereadora Giovana Mondardo. Indicações número 665-22 até 667-22, da Autoria do Vereador Antônio de Oliveira. Requerimento número 476-22, da Autoria do Vereador Jair Alexandre. Indicações número 668-22, da Autoria do Vereador Jair Alexandre. Requerimento número 477-22, da Autoria da Vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 478-22, da Autoria do Vereador Antônio de Oliveira. Indicação número 670-22, da Autoria do Vereador Antônio de Oliveira. Requerimento número 479-22, da Autoria do Vereador Antônio de Oliveira. Requerimento número 480-22, da Autoria do Vereador Moacida Jury. Indicações número 671-22 até 673-22, da Autoria do Vereador Antônio de Oliveira. Indicações número 674-22, da Autoria do Vereador Júlio Camisque. Indicação número 676-22, da Autoria do Vereador Antônio de Oliveira. Requerimento número 681-22, da Autoria do Vereador Manoel Roseng. Requerimento número 482-22, da Autoria do Vereador Salésio Lima. Memorando 455-22, Criciúma 26 de julho de 2022, da Secretaria-Geral. Justifico a ausência do Vereador José Paulo Ferrarese na sessão ordinária do dia 26 de julho de 2022, conforme a que tingou 85, a linha C, do Regimento Interno. Atenciosamente, Thaís Valen, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a Tribuna Livre. Farão uso desse espaço, por solicitação do Vereador Salésio Lima, as senhoras Fernanda Espírile Mondardo, Superintendente Regional da CASAM, Priscila Borges Pavan, Procuradora da CASAM, e o senhor Vinícius Gouveia Galgani, Engenheiro da CASAM, bem como o senhor Gustavo Colli, Diretor do Procon de Criciúma, aos quais discorrerão sobre a Lei Municipal nº 7.916, barra 2021. Informo que, conforme o requerimento nº 417, barra 2022, aprovado pelo plenário desta Casa Legislativa, os debates acerca do tema poderão adentrar o tempo destinado ao horário político, totalmente cedido nos termos dos artigos 208 e 211 do Regimento Interno. Desta forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Da mesma forma, nós agradecemos a presença de outros funcionários da CASAM que estão aqui no nosso plenário. Sejam bem-vindos também. E agora eu solicito ao senhor vereador proponente, senhor Salésio Lima, que dê as boas-vindas aos nossos convidados. Senhora Presidente, cumprimento a mesa, cumprimentando também meus colegas vereadores, público que se faz presente aqui nesta noite, cumprimentar a nossa superintendente regional da CASAM, Fernanda Espílio Mondar, também a doutora Priscila Borges Pavan, procuradora da CASAM, também o nosso coordenador do PROCON, Gustavo. Muito obrigado pela presença de vocês. O Vinícius Gouveia, que também é geromecânico da CASAM, que estão aqui a pedido desse vereador. Também cumprimentar o Paulo, que é diretor, que está ali no plenário da CASAM, gerente comercial. Então, primeiro agradecer a presença de vocês aqui, dizer para vocês que é uma alegria ter vocês aqui. Nós tínhamos convidado também o senhor Antônio, da superintendência do Consórcio Internacional de Saneamento Ambiental, a CASAM, que é a agência reguladora que regula justamente essa parte. e ele também teria que estar aqui por um debate mais aprofundado, mas, infelizmente, justificou a sua urgência e disse que não poderia estar. Da minha parte, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de deixar já para vocês, se vocês pudessem, anotar uma perguntinha e depois eu volto à tribuna para nós fazermos um debate mais acalorado. A minha primeira pergunta, e é esse o assunto que vos traz a legislativa, uma lei aprovada por todos os vereadores, por unanimidade, no dia 5 de julho de 2021, que é a Lei 7.916 de 2021, e que dispõe sobre a instalação facultativa de válvulas de retenção de ar, ou eliminadores de ar, como queremos chamar, para ser colocadas antes dos odômetros em residências, comércios, no município de Criciúma. Minha pergunta para vocês, por que a CASAM não está cumprindo essa lei? E aí eu vou deixar uma para ti também, Gustavo. O que o PROCON pode fazer para que a CASAM cumpra a Lei 7.916? A CISAM não está aqui, não posso estar fazendo a pergunta. Então, basicamente, o nosso assunto é o cumprimento da lei municipal aprovada por essa casa legislativa, que é uma cobrança da sociedade Criciúmense, o ar dentro da rede da CASAM. Ficam à vontade. Obrigado pela presença. Então, vocês fiquem à vontade, se já quiser responder, ou quiser fazer alguma explanação, fiquem à vontade. Deve, fica aí. Se quiserem se apresentar também, fique à vontade. Boa tarde a todos. Enfim, esse assunto é muito polêmico. A CASAM está há bastante tempo em Criciúma, tentando resolver, e dessa vez a lei veio para dizer, vocês vão resolver ou não vamos. porque antigamente a lei era feita e dizia o seguinte, o aparelho só é possível ser instalado caso seja aprovado pelo Inmetro. Aí o vereador veio e revogou esse artigo. E agora, o que fazer? Então, a gente pegou, foi pego de surpresa, na verdade, mas assim, a CASAM está aqui para esclarecimentos. Ninguém quer prejudicar ninguém. E por isso que eu trouxe aqui com vocês, nós temos duas questões básicas, que é legal e jurídica e técnica. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Fernandes Filiu Mondado, sou engenheira sanitarista da CASAM há 20 anos. E agora teve uma modificação, uma alteração da superintendência, por isso que estou aqui. Por isso que aproveito até me apresentar a vocês. Sou prima da Giovana. Mas, enfim, a gente veio aqui para esclarecer e tentar resolver de vez, presidente, esse assunto tão polêmico. Então, por isso, eu trouxe aqui a advogada Priscila, que ela vai explicar para vocês legalmente a situação, e o engenheiro mecânico Vinícius, tecnicamente a situação. Quaisquer dúvidas, pode voltar aqui que eu posso responder para vocês. Ok? A Priscila vai falar primeiro, questão legal. Então, boa tarde a todos. Cumprimentando a senhora vereadora, excelentíssima senhora vereadora Roseli de Luca Fisolo, estendo o meu cumprimento respeitoso a todos os vereadores, aos servidores desta casa e ao público presente. Se me permitem um breve entroito, eu sou advogada da empresa há 12 anos, ingressei por concurso público na Procuradoria Geral da empresa, sempre lotada na Superintendência Susserra. Recentemente, esta casa fez uma homenagem à minha casa, à OAB, Subseção Criciúma, pelos 45 anos de fundação. Então, quero dizer que, para mim, é uma honra estar na tribuna desta Augusta Casa, na presença dos senhores, tentando esclarecer os motivos de que a casa não vem dando cumprimento a esta lei municipal. Então, nós temos a situação de que a lei 7.916, de 2021, alterada pela 7.969, de 2021, onde foi suprimido o artigo 3º, que disciplinava que os aparelhos de medidores de ar deveriam ser credenciados pelo Inmetro para sua instalação. Contudo, a lei não suprimiu o artigo 2º, que confere à CASAM poder de polícia para fiscalizar o equipamento, a viabilidade do equipamento, se o equipamento não interfere na medição, e um ponto muito especial que vai ser abordado pela área técnica e que nos causa muita preocupação, que é com relação à possível contaminação da área que todos esses equipamentos sejam instalados. porque a CASAM se condiciona à portaria 888 do Ministério da Saúde, onde nós temos o compromisso, isso para nós é vital, de fornecer água com qualidade para a população. E se a instalação desses equipamentos vier a se concretizar, nós não temos como garantir que a água seja fornecida com qualidade. Nós temos, vamos ter problemas e isso vai ser melhor exposto pela área técnica. Gostaria também de falar que essa lei foi aprovada, mas havia um parecer contrário da assessoria jurídica desta casa, apontando vício de inconstitucionalidade na lei por quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Atualmente, se encontra em vigência a resolução 03 de 2017 da agência reguladora em atuação no município, que veda e considera em fração a instalação desses equipamentos. Então, a CASAM é obrigada a cumprir a lei da agência reguladora que atualmente veda essa instalação. Por outro lado, nós também temos a lei federal 11.445-2007, que é o marco legal do saneamento básico, no seu artigo 23, onde ela disciplina que é competência da agência reguladora editar leis, promulgar leis, normas, perdão, normas, com relação à medição, vazão, toda a questão técnica envolvida. Então, nós, a CASAM entende que a lei é inexequível e, por esse motivo, não nos foi também apresentado um equipamento que estivesse acreditado pelo Inmetro ou, em consonância, as demais normas previstas pelas entidades de metrologia, de tal forma que nos foi impossível dar cumprimento à legislação. Então, deixar claro que a CASAM não cumpre a lei, não é porque não cumpre de livre espontânea vontade, porque não há meios para o cumprimento dessa lei. Deixar isso claro, sem nenhuma forma de desrespeito. A supressão do artigo 3º, ela não blinda a lei municipal no que se refere à aplicação de normas técnicas e estabelecidas pela entidade de regulação, tampouco os regramentos metrológicos, que justamente legitimam as medições de consumo. Gostaria também de falar que essa situação já foi aventada no Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em algumas comarcas do Estado, Araquari, Anchieta, e em todas teve o reconhecimento da vedação da instalação desse aparelho, acolhendo as razões da companhia. As demais agências de regulação do Estado, Aresc e Ares, também já se manifestaram em contrariedade, no âmbito de uma ação, tem uma entidade que move uma ação para que a CASAM forneça o desconto de 30% a todos os consumidores, caso não instale esse equipamento. E nessa ação, já houve posição das agências reguladoras, contrárias à instalação, por enumerando a série de razões técnicas e jurídicas. Eu acho que agora eu vou passar para o Vinícius, que faz a explanação técnica, que é bem salutar também. Obrigada e fico à disposição, se tiverem alguma dúvida. Boa tarde, senhores vereadores, todos aqui presentes. Realmente é um tema delicado, complicado. Eu tenho viajado o Brasil conversando com outros colegas de outras empresas de saneamento, e isso é unânime. A questão da instalação de supressores, alguns chamam de bloqueadores, eliminadores, enfim, a palavra técnica não vem ao caso. E tem essa dúvida, a instalação desse equipamento é prejudicial, é benéfica, enfim. Poucos estudos existem sobre isso, e os poucos estudos que existem preocupam, principalmente na parte de contaminação da água. Ele é um equipamento desenvolvido para suprimir o ar da rede, quando esse está sendo pressurizado. E como todo equipamento que possui uma entrada, uma saída do ar, ele também pode ser uma entrada para outros poluentes, como o caso de água contaminada por enchente. Então, imagina os senhores, que nós instalemos esse tipo de equipamento num local que se alaga com certa frequência, e a nossa rede, por uma manutenção, ela está despressurizada. Quando ocorre essa despressurização, existe a, eu vou usar o termo sugar, a água que está fora é sugada pela ventosa e acaba entrando na rede, e isso acaba contaminando todo o sistema. Então, se eu tivesse que falar uma parte técnica muito delicada, seria essa, da contaminação da rede. Nós, como equipe técnica do saneamento, devemos seguir aqui, até já foi dito a portaria do Ministério da Saúde 888, no qual ela diz que nós devemos ter um trato muito técnico com a questão da potabilidade da água. e a questão da contaminação da nossa rede via esse sistema de ventosa é uma parte muito preocupante. Todo o nosso corpo técnico ficou, analisando os poucos estudos que temos aqui, até eu trouxe alguns, a gente pode estar até debatendo sobre ele, essa questão da contaminação, que ficou comprovado em 100% das amostras que foram retiradas em campo. Então, é uma situação complicada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos tratando de saúde pública, nós temos uma responsabilidade muito grande, então, entendo que esse tipo de equipamento poderia trazer um grande prejuízo para toda a sociedade. Então, se eu fosse resumir, seria essa a questão, assim, de iniciar o principal que eu trairia para os senhores. Outras dúvidas, como o funcionamento, a gente pode estar debatendo aqui, a gente vai estar aberto a perguntas, a respeito disso, e eu posso estar esclarecendo até como funciona o nosso sistema, enfim, toda essa parte. Mas, a nossa grande preocupação, eu volto, enfatizo, porque é preocupante, é a contaminação da água por questões de manutenção e despressurização da rede em locais que têm constante alagamento. Acredito que aqui, em Criciúma, deva ter também essa, corriqueiramente, esse tipo de, por chuvas, enfim, então, seria isso, basicamente, que eu tenho a dizer agora, por agora. Estamos abertos a... O Gustavo teria alguma colocação antes de perguntas? Então, nós vamos abrir o debate para os vereadores, mas a primeira pessoa escrita é o vereador Salésio Lima. Estou mais uma vez cumprimentando a nossa presidente, cumprimento os nossos convidados, os que nos acompanham através do Facebook, também, aqui na casa. Eu teria, sim, umas perguntas para os técnicos e também para os jurídicos. Nos casos de entrada para o técnico, quando entrar no sistema de abastecimento, existe algum instrumento que a Casão usa para retirar o ar? Sim. Eu posso mostrar o instrumento, ela é a primeira foto. Se é esse instrumento que vocês usam para tirar o ar da rede de vocês, quando desce de lá da represa? Vamos ver. A primeira foto, por gentileza. Não. Não, a primeira. Essa aí. Essa, eu fui buscar lá, próximo à represa, lá, e você sabe onde é que ela está, de certo? Mais algumas ali. Essa aí é um instrumento que a Casão retira o ar da rede. Confirma? Sim. Isso. Em caso de alagamento, essa aí não contamina? Olha, o que eu vou te dizer? Esse tipo, eu vou até falar para os senhores, é uma ventosa, é um tipo de ventosa utilizada não só por nós, como todas as empresas de saneamento do Brasil, Sabesp, todas as empresas de ponta utilizam esse tipo de ventosa. Ela é utilizada, ela é feita, inclusive, seguindo as normativas da BNT, NBR, enfim, todo esse tipo de análise de projeto de estrutura, né? Quando eu falo estrutura, eu falo projeto de engenharia, tá? Nós utilizamos esse mecanismo para a retirada de ar através da ventosa, tá? Provavelmente, vai ter mais alguma outra foto? Vai ter, mas nessa aí existe o risco de contaminação? Nessa não existe o risco de contaminação. Não existe, não existe o risco de contaminação. Pois bem. E qual é a norma de fabricação desse aparelho aí? Ela está na... Qual é a norma que vocês usam? É uma norma NBR. O número agora eu não tenho, mas eu posso trazer ali para vocês. A 1074-4. Eu não posso confirmar porque eu não saberia responder de primeira se você... Pois bem. Então, eu vou passar na rede de vocês, nas outras, lá é a central. Quando vocês chegam no morro, vocês têm um local de retirada de ar também nas redes menores. Por exemplo, vou citar um ponto. Aqui, próximo, nós aqui conhecemos como a antiga zona do Meretricio aí. Bem ali, tem uma caixinha. Faz favor, coloca aquela foto ali. Chamada de booster. Os boosters. Os boosters. na entrada que vai para o morro da TV. Pronto. Melhor assim. Cadê a foto? A foto que mostra... Essa aí. Essa aí. É uma... Esse booster, ele funciona para tirar o ar da rede de vocês? A pergunta? Não. É uma estação de bombeamento. É uma elevada. É uma elevada. Isso. Ela está na parte mais baixa e na parte mais alta. Dentro dessa caixa aí, passa a segunda foto. Não existe essa válvula aí de retirada de ar? Essa válvula... Eu não conheço. Essa válvula... Pois então, porque se vocês não colocarem isso aí dentro daquela caixinha, automaticamente a bomba de vocês vai ficar girando, girando com o ar e não vai funcionar e vai queimar todas as bombas de vocês. Então, isso existe na rede da Casam, já no município de Criciúma. Eu não vi dentro da caixa, tá? Mas essa peça, ela é homologada pela Casam? Essa ali? Essa pecinha ali. Volta a peça, por favor. Eu desconheço a homologação dela dentro da Casam. Volta. Volta a pecinha ali. Essa peça serviria para colocar antes dos idômitos. Se ela serve ali, ela também serviria lá. Nós não temos... É uma válvula ventosa. Não, tudo bem, mas o corpo técnico da Casam desconhece essa... Ela é uma válvula ventosa combinada de tríplice função, modelo C30, DN25, com rosca macho, marca Bermade, certo? Como está ali na foto. Deixa a foto ali, por gentileza. é utilizada nos boosters de abastecimento e em qualquer concessionária de abastecimento de água para evitar a entrada de ar e danificar todas as bombas das concessionárias. Essa válvula foi encontrada em quantos boosters aqui? Não, não foi encontrada. Não, mas é uma pergunta que eu faço aqui. Eu fiz a pergunta para você. Eu encontrei o booster e através de diversas informações que eu fui buscar, eu quero só... Se você tem essa informação... Ele é desconhecido no... Mas ela é homologada pela CASAM? As informações que a gente tem é que essa válvula foi homologada pela CASAM e a CASAM utiliza. Então, olha... Pode falar? Pode, claro, Fernando. Vereador, realmente isso aí, eu conheço esse booster, tá? Fica lá, entre Álvaro e Catão, olha que a gente... Tem um ali, tem outro aqui embaixo, perto do Morro da Televisão, que aquele é subterrâneo. E tem outros aí que a gente foi pesquisar e fomos vendo isso. Mas assim, ó... Toda válvula, todo registro que a CASAM utiliza, tá? É como o Vinícius falou, eu não me recordo da NBR, mas a gente é obrigado a ser homologada e seguir as normas técnicas da ABNT. Correto. Tem um corpo técnico de engenheiro mecânico na matriz, aqui também, que aprova todo esse tipo de equipamento. Tá? E geralmente, você perguntou, alagamento, geralmente, a gente tem uma saída abaixo de qualquer... Você pode notar que ele é sempre protegido, para evitar qualquer tipo de alagamento interno, é uma caixa, enfim. Só que, geralmente, a gente faz uma saída dessa água acumulada da chuva, para que ela não atinja esse equipamento. Entendeu? Então, assim, vamos trazer para vocês qual é a NBR que regulamenta esse equipamento, para que não haja dúvida nenhuma. Agora, se você também me tiver uma prova de que esse equipamento é regulamentado ou homologado para algum sistema, algum órgão de medição e qualquer outro tipo de... Aí, a gente pode realmente avaliar esse equipamento. Não, a pergunta foi eu que fiz para a senhora. Se a senhora utiliza e se esse equipamento é homologado. O que vocês usam nesses posters são homologados? Qual é a peça? Vocês têm essa informação? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se vocês não têm... Essa é a outra peça desconhecida do... Então, se vocês não têm eu faria um desafio aí aos novos vereadores e a vocês que nós pudéssemos marcar e ir até esse local porque a caixinha está fechada. Eu não consegui visualizar por dentro. Eu gostaria muito de ver, até porque eu tenho essas fotos e eu queria ver se realmente é essa peça. O vereador, só pela ordem... Desculpa, Fernando. Só pela ordem. Só para... Com relação à primeira foto que o senhor mostrou. só para dizer que aquele equipamento da primeira foto eu estou me referindo. Aquela... Pode voltar lá. Bomba preta, aquela peça preta é desconhecida. Não tem nenhuma padronização para a empresa. Não, não. Eu tirei o que tinha. Só coloquei a válvula ali para fazer a pergunta para vocês, tá? Não, vereador. É porque eu digo que os equipamentos utilizados pela Casam eles são todos padronizados, não utilizamos... Ah, não. Eu só fiz a pergunta. Não. Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver quais os equipamentos que vocês usam ali. Por quê? Elas estão... É outra foto. É outra. Elas estão no muro e vocês precisam de um equipamento desse para retirar o ar. Caso não tenha, não vai funcionar, não é, doutor? É um mecânico. Não necessariamente porque a gente já tem as ventosas instaladas anteriormente à caixa do Buster, né? Já para isso, para não chegar lá com o ar. Para quem... Até eu vou dar para fazer uma explanação, não sei se todos conhecem. Essas válvulas, essas ventosas, elas são colocadas sempre em locais elevados, né? Mais elevados, que é onde cria aquela... A gente chama de bolsa de ar. Isso compromete toda a parte hidráulica do sistema, né? Então, elas são colocadas em locais mais elevados, né? Para fazer essa retirada desse ar que fica ali numa pressurização ou até numa despressurização. A questão lá do Buster, eu, como falando como engenheiro mecânico da Casano, eu desconheço aquela peça, tá? Até, não sei se... Mas existem outros? De um outro modelo? Não, eu não... Então, não tem retirada de ar ali naquele Buster ali? A princípio, já deveria chegar sem o ar ali porque a gente está utilizando essas ventosas anteriormente, tá? E eu desconheço. Assim, ó, se puderem me mostrar... Pois eu gostaria de ir nesse local. Então, é, porque aí temos... Eu gostaria de ir. Fernando, não tem problema, não tem problema. Certo. Vamos ir junto. Mas eu ainda vou mais além. Vamos lá. É, eu vou mais além. Então, nós temos ali essa, temos a segunda peça e temos uma terceira peça. Eu queria só que o André, eu não consegui concluir, beleza? Tá, vai lá. Fica à vontade. Só aquela primeira foto daquela peça, não precisa voltar, todos já viram. Aquela, só para registrar que há uma grande diferença entre aquela peça e os supressores de ar de que está sendo tratado nessa lei. Aquela peça é uma peça projetada pela equipe técnica da empresa, acompanhada, monitorada, é algo que fica em constante da área técnica. Então, não podemos equiparar aquela peça como os supressores de ar referidos nessa... Não, eu só coloquei, doutora, para mostrar que realmente nas redes da Casam existe equipamento para retirada de ar. Foi essa a minha intenção, colocar a foto ali, para dizer assim, tem equipamentos que retiram o ar da rede da Casam, certo? E aí, aquela segunda peça, eu fui buscar. Mas nós, no município de Criciúma, talvez vocês até fizeram análise, foi dessa peça, nós temos, eu vou mostrar agora, nós temos uma empresa que fabrica, não vou colocar o nome da empresa, até para não estar fazendo, mas temos uma empresa que fabrica essa peça no município de Criciúma, tem laudos da escola técnica da Sátic, que é uma escola reconhecida no município de Criciúma, e o Gustavo do Procon acompanhou também esses laudos, tá a par, então, eu queria mostrar as fotos que foram nos enviadas também dessa empresa que fabrica esses supressores de ar ou eliminadores de ar, essa empresa fabrica aqui no município de Criciúma, certo? A pergunta, chegou, é assim que funciona, tá aí, ó, segura, deixa aí essa foto, essa peça, chegou a ser analisada pelos técnicos da Casam? Essa peça chegou para nós, não para fazer a instalação de fato, mas para analisar, primeiramente, a documentação enviada pelo corpo técnico, provavelmente, da empresa, né? E a gente analisou, tá? A análise feita pela universidade, ela foi baseada somente em perda de carga, tá? Ela não teve, até para nós aqui não tem, né? Ela não fala em nenhum momento que foi feito estudos que comprovem que não existe a contaminação da rede pela peça, não tem. até o que se pudesse divulgar ali a análise técnica feita pela universidade, eu não encontrei em nenhum momento ela falando o seguinte, ó, fizemos o teste e esse equipamento, de fato, ele não está ocorrendo a contaminação da rede. Submetidade de enchentes. É, submetidade de enchentes. Eu não sei se vocês, eu desconheço essa análise, né? Ficou meramente na parte de perda de carga, acredito eu que eles fizeram apenas essa análise, porque até na portaria do Inmetro ele diz que não pode ser instalado nenhum tipo de equipamento que ocorra, que ocasione problemas no hidrômetro, tá? Então, provavelmente foi por isso que eles só fizeram essa análise, mas eles não fizeram análise de contaminação da rede. Não provaram? Não provaram. Aí, se a gente for falar, vamos falar de estudos, né? Aí trouxe os estudos da SAT, eu tenho um estudo da Universidade de Brasília, que também eu acho que é uma universidade bem reconhecida aí, que ela demonstra que de 100% da amostragem, não com esse equipamento em si dessa marca, mas com outros similares, em 100% da amostragem, 100% foi contaminado pela rede. Então, eu gostaria até que se a empresa trouxesse esse tipo de análise para nós, seria importante para a gente estar, ou até a gente puder estar acompanhando, que fica mais, é um processo mais transparente, seria interessante, mas no projeto que eles enviaram para nós, não possui essa análise. Pois bem. Na falta de normas, na falta de normas nacionais, quais as normas que vocês utilizam? As normas internacionais? Na casal? Hoje, a gente utiliza normas nacionais, né? Mas na falta? Na falta de normas nacionais, não temos. Assim, o que acontece... Geralmente, as normas nacionais nos contribuímos... Geralmente, quando tem a própria NBR, eu faço parte do grupo técnico de análise de normas da BNT. Eu sou um dos membros do grupo da BNT, eu faço normas junto com outros agentes na parte de saneamento, né? A gente utiliza normas internacionais para fazer uma consulta, mas lógico que a norma internacional foi feita para a cultura daquele local e não para o Brasil. A gente faz adaptações, tá? Então, hoje a gente procura sempre, e é assim, né? Tem que utilizar as normas nacionais, Tanto que a gente utiliza uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Que é a 888 que fala sobre a contabilidade da água, tá? A doutora falou e você também falou na contaminação da água. Sim. A Celeste, hoje, ela instala os seus relógios lá um metro e meio. Qual a dificuldade da Casam se o problema tão grave é esse de contaminar a rede da Casam? Por que que a Casam não coloca? Então, se eu sou proprietário, eu coloco o meu relógio com um metro e meio, com um metro e oitenta, por que não? Existe um padrão? Tem relógio desenterrado, eu concordo com vocês, tem relógio mais alto. Qual é o padrão hoje da Casam? Qual é a altura? Pode ser instalado? Não pode? Hoje a altura do padrão nosso é de 50 centímetros do solo, tá? Quando a gente faz uma lei, uma normativa, é daquele momento pra frente, né? As pessoas que têm esse tipo de instalação são anteriores à nova normativa, tá? Eles possuem cavalete interno, mas quando a gente não consegue acesso, a gente faz notificação pra que eles tragam, regularizem a situação e tragam pra testada. Mas hoje a altura é de 50 centímetros do solo. Só dizer que, então, eu vou deixar pros meus colegas que estão também afiados pra fazer pergunta pra vocês. Mas só dizer que a partir do momento, a partir do momento que nós aprovamos a lei, eu fiz o pedido pra Casam, e eu tenho o pedido aqui protocolado na Casam, negado. Faz um ano, vou entrar judicialmente e o meu pedido é que nós vamos ver aonde estão esses dosters. Pra nós ver se realmente tem ou não tem a retirada de ar. Obrigado, doutor. O booster ele é visível, né? É um booster ele é visível. O booster realmente tá numa parte mais pra ser uma elevatória. Nós estamos a... Nós temos aqui inscrições pra falar, então agora está escrito o vereador Juarez de Jesus e depois o vereador Camis. Então, com a palavra o vereador Juarez de Jesus. O tempo de todos os vereadores foram cedidos para... Então, a inscrição daí, qualquer vereador pode falar desde que faça a sua inscrição. nós só gostaríamos que o tempo é limitado e que os vereadores fossem sucintos. Boa noite, senhora presidente, os nossos convidados, os colegas vereadores, o público que nos assiste aqui no plenário e através das redes sociais. o fato que existe essa situação do ar e as pessoas pagam por isso. E, lógico, que isso é totalmente injusto pagar por ar. O consumidor paga, ele quer pagar por água, não por ar. E o que a Kazan tem feito? Que tipo de trabalho? Que tipo de pesquisa que a Kazan tem feito? Entende que não dá para utilizar esse aparelho? Existe algum interesse da Kazan em buscar uma alternativa para solucionar esse problema com o consumidor? Seria essa a pergunta. Sim. Como foi mostrado na primeira foto ali, nós temos um corpo, um corpo técnico que faz análise das regiões mais elevadas que é onde acumula tem os bolsões de ar. Nesses locais, nós fazemos a instalação da válvula, aquela válvula de ventosa específica para retirar o ar. Elas são colocadas em locais estratégicos. Elas não são espalhadas na cidade de maneira aleatória. Nós colocamos elas... Como é o ar na rede? É, o ar na rede é assim, existe um mito, um mito, uma ideia do ar na rede do que ele causa no hidrômetro, do que ele causa no cavalete, do prejuízo que ele causa ao consumidor. Quando nós fazemos em estudos aqui, inclusive eu estou com esse estudo aqui da Universidade de Brasília, na qual ela deixou um mês, o estudo foi de um mês, tendo quatro intermitências ali no estudo, a diferença na medição foi de 1%. quando a gente fala em questão de ar na rede, isso tem que ser muito bem, é um tema muito delicado, no qual a gente tem que ver estudos. Se a Kazan está fazendo estudos, hoje, eu diria nem a Kazan, mas nem nível nacional, são poucos os estudos que tem. O único que a gente tem, se baseado, que é esse da Universidade de Brasília, que foi um estudo encomendado pela agência reguladora daquela localidade, foi, é possível instalar? Sim. E quais as consequências? Foi a questão da contaminação da água e ali não se falou mais em instalação de ventosas. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa, nossos convidados, prazer em recebê-los, vereadora, vereadores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Hoje de manhã, quando um cidadão chamado Ederson, depois de ter ouvido as entrevistas na Rádio Som Maior, entrou em contato comigo, fez algumas ponderações e ele fez questão de dizer que trabalhou numa fábrica de produtos de transporte, de transporte e armazenamento de água e esgoto por seis anos. Ele foi membro internacional da revisão de normas e homologações de produtos, ensaios técnicos, instalações prediais, instalações de campo, representantes de fabricantes de matéria-prima ligadas ao Ministério da Saúde. Ele fez algumas ponderações comigo e falou que todos os produtos em contato com a água, mangueira, conexões com os dados precisam ter homologações. Então, eu faço questão de fazer essa contextualização, até de certa forma concordando com algumas questões apresentadas aqui hoje. Então, ele falou que precisa tudo passar por homologação de nível nacional, faz parte dos programas do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. É isso? É isso? É isso? É isso? Existe? Poderia repetir, não? Existe um programa chamado Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade de Habitat. Então, ele participa disso, mas ele fez algumas ponderações ligadas ao Ministério de Desenvolvimento Regional, que é do Governo Federal. E ele entrou muito, ele fez questão de fazer algumas ponderações falando que os produtos que entram em contato com a água para detectar que se possui a sua composição metal pesados, como chumbo, como cadmio, é isso? Isso, né? E que são proibidos no contato com a água. Verificando a Lei 7.916 e a Lei 7.969, onde a supressão, foi feito, foi suprimido aqui o artigo, o parágrafo 3º daquela lei, em que as válvulas de retenção de ar para hidrômetro deverão ser sua capacidade técnica para a sua finalidade aprovada pelo Inmetro ou por órgão de competência reconhecida. O órgão que regula isso é a BNT, o Inmetro tem participação? Acho que essa é uma pergunta, eu não quero fazer o contraponto, até porque eu vou fazer essa pergunta. Inmetro. Inmetro. Foi suprimido esse artigo e ficou sem ele. Ou seja, a lei que nós temos hoje não fala mais sobre a homologação de equipamento. Eu fiquei preocupado também analisando essa questão, até porque nenhum equipamento que possa prejudicar a saúde não pode ser usado sem devidamente estar homologado. Isso para mim é óbvio. Isso para mim é óbvio. Principalmente lidando com água. Eu sou um dos maiores críticos da agência reguladora. Olha que a briga que nós tivemos aqui para mudar justamente, para botar um pouco de ordem na casa, ainda não conseguimos ainda êxito em relação às agências reguladoras. E a CISAM não conseguiu alterar a qualidade do trabalho. Senhora Presidente, eu peço um pouquinho mais de tempo, até respeitando que o vereador Salésio teve bastante tempo, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo. Então, já que o vereador teve bastante tempo, eu também gostaria que fosse bem mais do que o permitido. Então, eu tenho essa questão. Uma das conversas que nós tivemos na Casam, sempre foi falado que existia uma ventosa que tirava o ar, não havendo a necessidade de qualquer instalação, de qualquer equipamento no hidrômetro. Não havendo. Algumas das conversas que nós já tivemos ao longo do tempo, porque existe uma ventosa que faz esse trabalho. Isso eu não sei, nunca vi, não abri também, não fui nem fazer qualquer suposição, porque eu não conheço. Importante sim, eu acho que, identificar se existe isso. e aí vocês explicaram aqui também a não contaminação, porque os equipamentos estão devidamente instalados, sem perna de altura, etc, etc. Então, e eu acho, o vereador Salesi, talvez, que a gente deva retornar com o artigo que obrigue o reconhecimento do equipamento até pelo contato com alguma questão de responsabilidade. Então, a questão de responsabilidade. Volto a afirmar, eu sou um dos maiores críticos de uma série, principalmente pelo preço que a gente paga água e esgoto. Então, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos rever nessa casa, com relação à lei que o equipamento. A pergunta é, você falou sobre essa ventosa, de fato ela funciona, de fato ela diminui o impacto do ar quando chega nas casas, quando passa pelo hidrômetro, existe. Esse ar, reconhecidamente, ele de fato acontece? a gente possui essa resposta na nossa rede. Nunca a gente instalou um equipamento, até porque isso é uma penalidade, então a gente nunca instalou numa residência para fazer uma análise seguinte, ele tira 100%, ele tira 50%, esse estudo no cavalete a gente não tem, a gente só tem do estudo nosso da rede, que ele retira o ar da nossa rede. Agora, do, agora, enfim. Mas, se existe, se você tira o ar da rede, é que o ar existe? Na verdade, é que existe um ar, a gente chama de um ar residual, não é um ar que vai ficar dois dias, não, é uma questão de residual, é um ar residual, até porque o ar, ele vem, a água, ela vem com bolhas, a água, ela não é homogeneamente água, ela vem, a própria turbina, o próprio, a própria bomba, ela gera, esse, que a gente chama de caftação ali, um pouco de ar na água, de ar na água, é para tirar esse tipo de ar, não é para pegar numa, numa, não existe essa questão de ar na rede, a rede armética, não chega, não chega, não chega, tanto é que o estudo mostra que é 1%, 1% é irrisório, isso existe. não chega ar na rede, por isso que a gente usa essas ventosas, mas a gente utiliza a gente para a rede, eu gostaria de continuar com os questionamentos e depois passar a palavra para o outro, por favor, existe algum equipamento homologado no Brasil capaz de suprimir eventualmente esse tipo de ar? Esse é o questionamento e volto a afirmar, pode ser só para me concluir, para eu concluir e eu me sento também, a presidente já está puxando a minha orelha ali, se existe e a questão toda, volto a frisar, se nós temos uma válvula, sei lá como se chama, que consegue suprimir o ar existente, protegido das contaminações, etc, etc, isso quer dizer, volto a afirmar, na minha compreensão, que o ar existe, esse é o primeiro aspecto, certo? A CASAM tem feito algum estudo para eliminar esse tipo de ar para as unidades consumidoras em decorrência do que isso representa na fatura, em caso, de fato, se isso venha acontecendo. Obrigado, era isso. Posso esclarecer algumas dúvidas? Quando você fala se existe ar na rede, existe porque tem dentro de água para isso, mas quando tem ar na rede? Quando há o desabastecimento dessa rede. Enquanto a água estiver sendo abastecida com a sua pressão normal, é muito difícil o ar aparecer. Agora, quando a CASAM tem que fazer qualquer conserto de rede, ela é obrigada a fechar registros. E na despressurização, e a hora que eu vou religar, ativar esse registro, aí tem bolsão de ar. Porém, porém, esses bolsões de ar têm ventosas para isso. O ar não chega no cavalete. Por isso, nós temos esses mega equipamentos ventosas, que são todos homologados pelo Inmetro, tá? Pela BNT. Enfim, a CASAM usa esses equipamentos para isso, tá? E como o engenheiro mecânico falou, geralmente são pontos altos do sistema. Altos, tá? E, então, assim, todos os equipamentos que a CASAM usa são homologados por algum órgão. Se esse fabricante, se essa pessoa que fez esse equipamento nos apresentar uma homologação perante os órgãos de qualquer que seja a medição de controle de qualidade, a gente analisa e envia para uma equipe especializada porque a CASAM não tem corpo técnico para isso no momento. É que é, porque a gente não utilizou isso aí. Isso aí é inédito. Foi patenteado por alguma coisa? Ele tem patente disso? Enfim, eu não posso utilizar um negócio que não me dê certeza, principalmente quando ação é a qualidade de água. Aí, vocês me perguntam, a CASAM tem responsabilidade sobre a qualidade de água até o cavalete. Até o cavalete. Tá? Até ali a gente se responsabiliza. a partir que a água entrou na sua residência e foi até sua caixa d'água, a CASAM diz o seguinte, lave sua caixa d'água, limpe sua caixa d'água cada seis meses. Recomenda. Por quê? Porque lá pode haver contaminação. Aí a CASAM não se responsabiliza. Então, como é que eu vou poder aceitar um equipamento que não é homologado por nenhum órgão, não consegue me provar se realmente a qualidade de água é garantida e assim? Então, me prove, me dê uma explicação técnica, não é a CASAM que vai verificar isso. O fabricante tem que me fornecer isso. Se realmente esse equipamento for homologado por algum órgão e ele me provar que não há contaminação da água, aí sim nós vamos analisar, mandar para a IMET, mandar para a DNT, aí o órgão competente, não nós técnicos da CASAM, ele vai me dizer, Fernanda, pode usar. Então, gente, não é uma simples retirada de ar. Os bons sonhos de ar que tem na rede, por isso nós temos as ventosas, mas eles ocasionam eventualmente um desabastecimento de água. Então, é isso que eu tenho a dizer para o senhor. Eu sei que vocês estão assim querendo, mas, gente, o ar acontece em partes altas do sistema, tá? E por isso a gente utiliza as ventosas. Se a gente não tivesse as ventosas, aí sim esse ar poderia ir para as ligações, enfim. Mas, enfim, eu não tenho nem como fazer isso, porque se eu tiver bolsões de ar, a água não chega nem no cliente, tá? Eu não consigo abastecer vocês com o ar na rede. Por isso que tem a ventosa para ela não chegar na sua ligação de água. Então, assim, ó, se esse fabricante me der qualquer homologação de um órgão acreditado para isso, me provar que realmente não tem como contaminar nossa água, aí sim a CASAM vai aceitar estudar ou ir atrás dos órgãos competentes para que eles nos digam se realmente isso é válido. Sobre a questão de patente, ele conseguiu patente do produto? Patenteou, coisa assim? Não, a pergunta é se existe, né? Eu até vou responder o vereador ali. Hoje não existe, eu até vou usar uma palavra para ficar mais didática. Hoje não existe ventosas para uso doméstico homologadas. Acho que ficou melhor assim, a palavra doméstico porque daí ali dá a ideia não é algo industrial, não é algo residencial. Então, não existe hoje um equipamento doméstico de ventosa homologado por nenhum no Brasil. E quem dirá no mundo também, eu não tenho relatos desse até, acho que o vereador falou que ia ter uma normativa ali de exterior, de outras localidades, sobre essa questão da ventosa. Então, hoje nós não temos. com a palavra agora o vereador Antônio Manuel. Calma. O vereador, por favor, Antônio, Antônio, vereador Antônio, o vereador Zé. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores, cumprimentar a Fernanda, a Priscila, o Vinícius, o Gustavo Kock que está aqui conosco, nosso vereador Valerique que nos acompanha nessa noite. A minha pergunta, ela vai fugir ao assunto arte. eu acho que esse assunto também ele é muito pertinente em função de que na Grande Próspera passou esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário ele levou um determinado tempo porque eles não começaram a casa, pelo chão eles começaram pelo telhado. A estação de tratamento saiu depois que foi instalada toda a rede de esgoto na Grande Próspera. E aí o que é que acontece? Hoje tem milhares de pessoas que ali residem e que passam uma situação financeira difícil. Pessoas aposentadas que mal ganham para o sustento da sua família e se não para a compra das suas medicações. Aí passa a rede de esgoto as pessoas moram abaixo do nível de que passa o esgotamento sanitário. Aí cobram na água mesmo não ligado estão cobrando na fatura d'água como se ele estivesse utilizando. E mais, quando essa pessoa procura casão que aí eu acho a pergunta que eu vou fazer vocês deveriam na minha opinião porque nós vereadores na Próspera lá da Júria e certamente todos os vereadores da cidade de Criciúma que moram nos bairros onde passou a rede de esgoto passaram por essa situação que eu estou passando atualmente. Pessoas indo na minha casa colocando de que não tem condições de colocar o sistema deles no nível que está passando a rede de esgoto e tem que gastar para isso e tem que pagar um certo dinheiro e é uma exigência da casal. Então eu gostaria de ver o porquê que a casal nessas pessoas indo lá averiguar a situação com acompanhamento de um assistente social que talvez vocês tenham na empresa de vocês ver se tem condições financeiras de fazer realmente esse tipo de modificação para nivelar no que passa o esgotamento porque eles estão pagando pelo aquilo que não estão usando e não tem condições de chegar naquilo que vocês estão exigindo. Essa seria a minha pergunta. Vereador Toninho, na verdade o assunto realmente fugiu a nossa... Sim, mas eu achei pertinente porque eu acredito que vocês desconheçam alguns assuntos. A Grande Próspera realmente foi uma obra que é 2015, por eu acho que ela se iniciou, mas enfim. A gente está operando ela desde julho, acho que colocamos em funcionamento essa obra da Próspera. Muito importante para o município. Ali eu tenho 5.700 ligações de esgoto para atender a Grande Próspera. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 7.000 em Criciúma, ligações, não estou falando de economias, a Grande Próspera tem 5.700 ligações, então é muita gente atendida pelo município. Assim, Criciúma vai atingir praticamente 60% de atendimento de esgotamento sanitário urbano e praticamente Criciúma tem população urbana, população rural é pouquíssimo. Então, assim, com essas obras de São Luís e Próspera, nós vamos conseguir uma grande meta que é atingir a maioria da população urbana em coleta e tratamento de esgoto. Agora, deixa eu só voltar rapidinho, não sei se eu tenho tempo ou o quê. O que a CASAM está fazendo? A CASAM está passando cada unidade residencial da Próspera, deixando um folhetinho, um folverzinho explicando que agora você vai ter que se ligar à rede coletora, pelo bem ambiental, enfim. Só que nós estamos analisando a questão do grade, que é a questão, será que a casa está abaixo do grade da rua, da rede coletora? Os técnicos estão fazendo isso? Por quê? Quando há possibilidade de eu rebaixar essa ligação, a CASAM eu faço. Daí a pessoa consegue interligar a sua ligação interna de esgoto à nossa ligação chamada CI, que nada mais é que aquele tampãozinho lá de 40 centímetros na sua calçada. Agora, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas Cristiúma, não sei se outras cidades têm, Cristiúma tem uma lei que isso aí a CASAM cumpre e muito. diz o seguinte, toda unidade residencial que estiver abaixo do nível da rede coletora sem condições de ser atendida por gravidade, ela ficará isenta da taxa de esgoto. Então, assim, a gente está passando casa a casa na próspera, pois é, eu causo estranheza ele não conhecer, porque a gente não está cobrando quem está abaixo da rede, a gente não está cobrando, está ali a chefe do setor, aqui na minha frente, nós estamos passando de unidade a unidade e vendo se realmente há possibilidade de receber por gravidade. Aqueles que não há condições, a gente isenta de taxa, tá? Mas assim, ó, lembrem-se, unidades residenciais, seja unifamiliares ou multifamiliares, se tiver algum comércio, indústria, junto à edificação, aí você vai ter que bombear, tá? Então, como eu falei, isso aí eu digo com propriedade, porque a gente está indo casa em casa na próspera e isentando qualquer unidade que esteja abaixo do direito da rua que não consiga ser coletado por gravidade, tá? Então, isso seria importante. E só para concluir, só posso concluir, vereador, por favor, quanto à cobrança, gente, quanto à cobrança é o seguinte, todo mundo conhece aqui a lei 11.445? Só uma parte. Todo mundo conhece? Enfim, só para concluir, a partir do momento que eu, que a concessionária, assentar a lei de coletora em frente à sua residência, em frente à sua residência, você, independente de conectar ou não, a gente pode cobrar daqui a 90 dias após o aviso prédio. Então, está em lei, uma lei nacional, uma lei federal, esse 11.445. Então, a casalha desse imóvel, ela vai cobrar, porque daí vai da pessoa se conectar ou não. Se não conectar, aí cabe a Vigilância Sanitária Municipal autuar ela, porque ela está cometendo uma irregularidade. Espero que eu tenha esclarecido, tá? E é isso aí, gente. Com a palavra de Adonso Raio do Casagrande. E, desde que a Prefeitura interteste que ele tem condições de tratar. Mas ele entendeu, entendeu? Senhora Presidente, vereadores e vereadoras, o público nos assiste, os nossos convidados. Eu fui contemplado pela última resposta da Fernanda, né? De certa maneira, eu me sinto bem contemplado. Mas, a nossa assessora jurídica, da Casam, ela começou dizendo que há uma vedação imposta pela CISAM. Assim começou a sua exposição, é correto? Correto. É que a Resolução 3 de 2017 considera, até, acho que era interessante eu ler o teor da resolução, né? Para os senhores. Posso, vereador? Se o senhor me permite, vereador, Zair. Resolução 3, 2017 da Agência Reguladora CISAM-SU. Artigo 117. A minha pergunta é exatamente qual a justificativa que ela apresentou para fazer essa vedação. Constitui ato irregular a ação ou a missão do usuário relativa a qualquer dos seguintes fatos. Aí seguem vários incisos. E o 18º. Instalação de aparelhos eliminadores ou supressores de ar antes do hidrômetro. Parágrafo único. É vedada a instalação de equipamento nas adjacências do hidrômetro, inclusive na instalação predial, que influencia nas condições metrológicas do equipamento. Isso é a Resolução 3, 2017 da CISAM. Correto. Não, acho que faltou o número dessa resolução até para a gente poder se... Resolução 3, 2017. Bom, então existe uma justificativa da CISAM com relação à homologação ou não de equipamentos que entram em contato com água? É que aí eu acho que até a CISAM que caberia... Não cabe a CISAM homologar aparelho nenhum. É. E a CISAM é competente para editar esse tipo de norma, né? Perfeito. Do regulamento. Dentro disso, então, só para reforçar, eu tenho três questões, né? Se existe algum supressor individual de ar instalado em qualquer condicionário do país? Não. Existe alguma? Não. Desconheço. doméstico? Doméstico como esse? Não. No cavalete, você diz. No cavalete, não. Não existe no Brasil inteiro? Não, é... Se seja homologado, não. A minha pergunta, então, é a seguinte, é se existem, se eles são homologados. Não são homologados. Por evidente e por óbvio, se há contato com a água, tem que haver uma homologação, correto? Inclusive, o engenheiro Vinícius, ele fez um questionamento ao Inmetro. Isso. É, Vinícius, já chegou a eles planar, que é o órgão que regulamenta esse tipo de aparelho, enfim. E o Vinícius pode falar alguma coisa, qual foi o parecer do Inmetro? Apesar de já estar lá no site do Inmetro, isso está lá na página deles, estampado em quatro itens, tá? Sobre a questão do eliminador, supressor, bloqueador de ar, eles são bem categóricos em afirmar que não existe hoje no Brasil um equipamento homologado. Isso está lá no site e eu tenho também uma resposta pessoal quando eu questionei o chefe do setor lá de divisão, o de mel. Eu até posso passar depois esse e-mail que eu recebi de retorno que eles afirmam que não existe hoje no Brasil equipamento homologado. Então, para a assessora jurídica também, para completar, caso a Casam, no seu entendimento, instalasse um equipamento não homologado, ela estaria suscetível a ações judiciais ou a ser penalizada, ou a ser judicializada a questão? Seguramente, vereador. Seguramente. Obrigado. Qual a palavra o vereador Daniel Schelp? Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde. Saúdo aqui também os nossos nobres colegas vereadores e o público que nos assiste. Eu gostaria de passar um vídeo, não sei se está à ponta, uma questão que eu fiquei com uma dúvida muito recorrente, que é a questão da água nas residências. Isso aconteceu no meu prédio. e eu fiz a gravação do nosso hidrômetro lá e gostaria... Esse barulho era ar passando na tubulação e me chamou muito a atenção na hora que eu percebi o barulho e verifiquei junto aos demais prédios ao redor. Nenhum deles apresentava esse tipo de reação do hidrômetro e ele estava em uma velocidade muito exacerbada, muito acelerado. E aí eu queria saber se, além desse redutor de ar da Kazan, se a Kazan pensa em outra solução para que possam os consumidores não serem tão lesados com esse tipo de circulação de ar na tubulação. Vereador, posso eu explicar um negócio assim para o senhor? Quando você fala assim, isso é ar na rede, primeiramente, qual comprovação científica fundamental, tecnológica, que o senhor afirma isso? Segundo, segundo, posso concluir, por favor. se o ar na rede possivelmente ocasionado por um desabastecimento da região, todos os cavaletes estariam com problema de ar. Por que que só o edifício dele teve esse problema? A Kazan não pode provar se tem ar na rede. Então, o desabastecimento da região, ok? A partir do abastecimento, digamos que foi ar na rede, beleza. Então, todos os cavaletes daquela região teriam que estar com ar na rede. Por que que só o cavalete do edifício do vereador aconteceu isso? E como eu falei, qual é a comprovação que realmente ar estava passando por aquele hidrômetro se não houve abastecimento? a água? Fernando, eu respeito as suas colocações, mas assim, nós não estamos aqui para responder questões, primeiro ponto. Eu acredito que nós estamos aqui para que vocês contribuam com as nossas dúvidas. Com certeza. Com certeza. eu não tenho que responder a nada aqui. Mas o segundo ponto é o seguinte, se aquele barulho não era ar no hidrômetro, o que seria? Essa é a dúvida que eu tenho. Enfim, eu até poderia colocar o vídeo novamente ali? Pode. Pode repetir. O que te assustou ali os senhores? O que te assustou ali olhando o hidrômetro? Foi? Foi pela velocidade. Isso. Aquela velocidade ali, aí é uma coisa que eu gostaria de externar para os senhores. agora se puder até retirar. Ali nós estamos na casa de 20 ml, tá? Ali é uma casa, terceira casa, quarta casa, de litros, 20 ml. Aquela a gente utiliza de aferição, tá? Que é em laboratório, que é quando a gente precisa de uma resolução muito... Mas aí eu quero deixar bem claro que aquela unidade ali é uma unidade de 20 ml à volta. É uma coisa assim, é ínfima. Eu vou falar a palavra ínfima, tá? Até eu tenho outro vídeo, já que vocês trouxeram um vídeo aqui do hidrômetro, até o Paulo ali, se ele puder trazer esse vídeo, que eu vou mostrar para os senhores. Eu não sei se é permitido. É permitido? Eu posso... Posso colocar um... É, mas assim, eu só queria questionar de novo. Ah, tem que ter sido entregue? Mas é um vídeo... Ah, não tem. Mas se não pode, não tem problema. Eu vou explicar esse vídeo, é um vídeo que ele mostra a mesma situação do hidrômetro girando ao contrário. Mas assim, desculpa, desculpa interromper, mas independente da velocidade, né, que não foi... O que me chamou a atenção não foi a velocidade em si, foi o barulho. É que era uma coisa que era muito assustador, tipo, ué, barulho de água. A água, a gente está acostumado ao que passe no hidrômetro, acho que todo mundo aqui já viu e conhece um hidrômetro, então, né, mas o barulho era muito alto e isso se repetiu durante dois ou três dias. O que me causa estranheza é porque a casela tem uma rede só e dessa rede é derivado os ramais, né, então existia um ramal anterior ao de vocês, né, o ramal posterior e nenhum deles acontecia isso. É, não, o que eu verifiquei foi do outro lado da rua, né, mas deve estar ligado ali, deve estar na mesma rede. Isso me causa estranheza só daquela... É, me chamou atenção por isso. Daquela, em específico, aquele ramal, e os dos outros não estarem ocorrendo o mesmo problema, né. Então, assim, fica essa dúvida realmente com relação, infelizmente, como não tem esse aparelho preferido, né, mas realmente, assim, com relação à constatação de que nós temos a circulação de ar na rede, eu acho que não resta dúvida nenhuma, né. Só para até esclarecer, para vocês terem ideia da sensibilidade daquele ponteiro ali, se passa um caminhão carregado, aquele ponteiro, ele trabalha. Para vocês terem ideia da sensibilidade, ali nós estamos falando de uma unidade de 20 ml, tá. Então, é muito, é uma parte muito sensível do hidrômetro que gira e causa um espanto mesmo aos munícipes, né. Eu agradeço, então. Obrigado. Antes de... Nós temos mais três vereadores inscritos, mas antes o nosso Gustavo Colli, gostaria de conversar, que ele também está aqui na mesa, ele prefere conversar agora antes dos vereadores. Boa noite, boa noite aos convidados da Casam, Fernanda, os engenheiros, advogados, boa noite a todos os vereadores. Prazer em retornar a essa casa, presidente, vereador proponente pela tribuna livre, que é de grande importância para o município de Criciúma. e a minha presença hoje aqui também é de escutar o que os nobres estão debatendo com os nobres vereadores, que é muito importante essa discussão para a cidade, porque nós estamos falando de consumidores que estão sendo lesados diariamente, né, com relação a essa possível entrada de ar, se for comprovadamente específica ali na tubulação de cada um e dizer para vocês, nobres vereadores, que o PROCON ele atua na área da defesa do consumidor, é um órgão administrativo que nós analisamos as leis competentes e atuamos na fiscalização, abrindo um processo administrativo ou não, quando for necessário. Essa situação nos chegou mês passado, né, com relação a um consumidor que teve o seu eliminador de ar retirado do seu hidrômetro, chegou até nós e nós procuramos verificar a fundo do que se tratava esse assunto e verificarmos a lei específica. Foi uma lei de autoria do vereador Salésio Lima e do vereador Arneu, a lei 7.916 de 2021, aprovada por essa casa por todos os vereadores aqui presentes. Foi suprimido o artigo primeiro, terceiro, desculpa, que fala da homologação pelo Inmetro. Escutei o que os senhores falaram referente à homologação do Inmetro e realmente confirma que o técnico falou que não existe nenhum tipo de dispositivo eliminador de ar provado ou autorizado pelo Inmetro. Isso está no site do próprio Inmetro que também fez outras colocações. Que diz, colocação número 2, que está no site do Inmetro do governo federal, que não cabe ao Inmetro, especialmente à diretoria de metrologia legal, proceder à aprovação ou autorização desses equipamentos, visto que não são instrumentos de medição ou medidas materializadas. Ou seja, vocês não encontrarão nenhum eliminador de ar em qualquer parte do Brasil homologado pelo Inmetro. O próprio Inmetro está dizendo aqui nesse comunicado que está no site oficial. Enfim, só para finalizar a minha parte, foi falado também da resolução da CISAM, resolução número 3 de 2017, que é proibida a instalação desses eliminadores desde que não influenciem na perda de pressão. Foi o que eu escutei e o que eu li ali. pode repetir então, fazendo o favor? Gustavo, vou ler aqui o artigo 117. Constitui ato irregular a ação ou a omissão do usuário relativa a qualquer dos seguintes fatos. Inciso 18º. Instalação de aparelhos eliminadores ou supressores de ar antes do hidrômetro. Ponto. Mas você também leu o artigo. Parágrafo único. É vedada a instalação de equipamento nas adjacências do hidrômetro inclusive na instalação predial que influencia nas condições metrológicas no equipamento. Então, temos dois dispositivos. Um que veda e o outro das adjacências da CISAM. Essa é uma resolução ali da CISAM. resolução 3. Só para eu finalizar a minha parte e passar para os vereadores continuarem. Nós trabalhamos na parte administrativa onde a gente quer que se aplique a lei que está vigente. existe essa resolução existe a lei aprovada pelos vereadores existem os laudos técnicos da empresa que fabricou esse tipo de produto mas nós não estamos falando da empresa nós estamos falando dos eliminadores em geral que o consumidor tem direito de querer colocar na sua residência ou não e feito pela própria CISAM a instalação. Sim, a instalação então assim ó a minha pergunta para vocês é vocês disseram que fizeram testes 100% dos testes comprovaram a contaminação de produtos similares a teste da Universidade de Brasília foi realizado sim. Justamente então vocês não realizaram nenhum teste testes de questão de não foi até porque a gente não pode estar lá no nosso cavalete senão a gente está passível de sanção pela regência reguladora. Ok esses boosters eu gostaria de acompanhar a visita do vereador para saber o que tem ali dentro também e para finalizar minha parte senhores vereadores e senhoras técnicos advogados em Belo Horizonte em 2006 foi feito um TAC um termo de ajustamento de conduta não sei se os senhores tem conhecimento referente com a Copasa referente a esses eliminadores de ar e esses eliminadores de ar com relação a esse TAC bate justamente o que a doutora Fernanda falou a doutora Fernanda falou que a partir do momento que a água passa pelo hidrômetro a Casano não se responsabiliza mais pela água correto após o cavalete após o cavalete após o cavalete isso a responsabilidade é de cada morador esse TAC que foi feito em 2006 pela Copasa e o Ministério Público ele no artigo segundo ele fala da responsabilidade a partir do momento que o consumidor instale o produto de eliminador de ar a responsabilidade a partir dali fica do próprio consumidor como já é feito após o cavalete então eu venho aqui propor aos senhores vereadores nós fazermos um estudo para fazermos um TAC também junto ao Procon junto ao Ministério Público junto à Câmara de Vereadores para a gente solucionar esse problema está se falando no sentido de qualidade de contaminação ou no funcionamento do próprio de responsabilidade de todo a partir do momento que se instale esse eliminador de ar no cavalete de cada casa cada apartamento cada edifício a responsabilidade fica para o consumidor haja vista que o consumidor já é responsável pela água após o cavalete o que mudaria nesse sentido é que aí a gente até é talvez até tratando de direito indisponível né doutor Gustavo porque aí podem ter menores na casa que são tutelados né e aí eu acredito que repassar mas e após o cavalete qual seria a diferença não mas aí a gente tem a caixa d'água mas a casa fornece a recomendação para a limpeza da caixa d'água eu acho que a instalação desse equipamento é diferente só gostaria de pontuar que o senhor falou do Inmetro por outro lado o Inmetro tem a portaria 295 2018 que diz que fica vedada a instalação de qualquer dispositivo adjunto ao medidor que afete o resultado da medição e ou a perda de pressão conforme estabelecido nos requisitos de perda de pressão né então talvez é uma uma contradição precisa ser definido quanto antes se esse eliminador de ar que estão oferecendo para o público ele afeta ou não né essa questão da contaminação se vocês não fizeram nenhum estudo eu recomendo que vocês façam o estudo até para apresentar para os novos vereadores eu acho que até a ideia eu acho que a gente nem deveria pensar na questão da responsabilidade mas sim de evitar que ocorra isso porque vamos supor que a gente responsabilize o usuário por ele ter contaminado a rede essa nossa verdade é sua mas se ele prejudicou alguém ou levou alguém até um óbito a gente só tivemos a responsabilidade mas a gente não evitou aquilo a gente como um agente da saúde a gente quer evitar a gente quer evitar eu acho que deveríamos seguir nessa linha de evitar que a rede seja contaminada tá nós temos mais alguns vereadores e depois para nós fazermos o Gustavo pode voltar daí para a questão do TAC com a palavra do vereador Jair Alexandre nós gostaríamos então que nós nos ativéssemos a responder a pergunta do vereador senão nós não vamos conseguir terminar a tempo os outros vereadores senhora presidente vereadores vereadoras público presente pessoal que nos acompanha pelas redes sociais boa noite a todos xalão a todos nossos convidados sejam bem vindos a CASAM reconhece que existe essa situação do ar na tubulação você falou um percentual de 1% quando foi feito o estudo a diferença de locais que tinham supressores e que não tinham supressores em um mês a diferença em fatura foi de 1% isso que eu quis dizer a CASAM é uma empresa pública ela não tem como finalidade o lucro e se a empresa CASAM reconhece que existe essa situação de ar na tubulação e que a maioria de nós os consumidores eles um percentual desse é de ar não é água e a CASAM eu sei que eu estou falando aqui com engenheiro procuradora e superintendente da CASAM eu não vou ninguém aqui é criança para achar que vocês vão defender o consumidor e abandonar a empresa de vocês que é a CASAM vocês estão fazendo o papel de vocês nós como vereadores somos representantes justamente dos consumidores lá da população e por que não a CASAM contratar uma empresa para fazer esse tipo de verificação nesse sistema de ar se existe realmente porque a CASAM reconhece que tem nós ouvimos até agora isso da parte de vocês falando que tem por que não contratar uma empresa de fora não funcionário de vocês mas uma empresa de fora talvez senhora presidente a gente puder propor para a agência reguladora CASAM que tem essa autonomia para contratar uma empresa para fazer esse tipo de verificação uma auditoria justamente nessa tubulação para verificar se realmente tem ou não tem a dúvida que para no ar entre nós é isso então reconheço que a empresa o Salário citou aqui esse equipamento sem dúvida nenhuma o Inmetro é fundamental também não se essa empresa quer ela precisa se enquadrar dentro do Inmetro não mas é um problema na empresa com o Inmetro o selo é conquistado através dos requisitos lá então a empresa também precisa se enquadrar lá eu também não concordo simplesmente Gustavo sei do Procon é colocar lá após o Carvalete e distribuir a água lá e de repente vai estar contaminada também acho que a responsabilidade também nossa aqui é com a população a gente quer a diminuição do valor mas também a gente quer que a água continue com qualidade a gente tem que elogiar a CASAM no sentido de qualidade de água não só no nosso município mas no estado então só queria colocar nesse sentido por que não senhora presidente nós pedir através de um requerimento que a agência reguladora CISANSU possa contratar então uma empresa terceirizada para fazer esse tipo de verificação para ver se realmente há esse tipo de situação de ar lógico se tirar há uma fatura maior e aí a CASAM poderia fazer uma compensação para todos Presidente só deixa eu esclarecer a questão do ar para que eles não confundam a questão do ar a questão do ar é a seguinte quando há um desabastecimento na rede de água quando acontece isso quando eu sou obrigado a fazer um conserto de vazamento na rede eu sou obrigado a fechar registros e após o conserto eu abre o registro mas isso acontece o que? em partes altas o ar acumula na rede em partes altas por isso que as ventosas estão localizadas em partes altas do sistema e por isso que a gente instala ventosas para esse ar a partir do momento que a CASAM abrir o registro e a água vir até chegar ao ponto mais alto a ventosa vai estar agindo e esse ar vai ser expurgado da rede então assim o ar existe na rede de abastecimento sim existe em partes altas mas a gente tem ventosa para expurgá-lo coisa que a gente consegue para que não chegue esse ar até o seu cavamento então assim se vocês quiserem solicitar a CASAM o estudo mais aprofundado desse aparelho pode fazer tá de repente a ABNT né que é uma instituição credenciada creditada para também aprovar e homologar nossos equipamentos por que não já que o Inmetro não homologa vamos solicitar que o estudo da ABNT né Associação Brasileira de Novas Técnicas possa fazer esse estudo caso a ABNT comprove realmente a funcionalidade desse equipamento não vejo problema nenhum a CASAM passará a autorizar a instalação desse equipamento a gente precisa é que seja homologado por um órgão de competência nós CASAM não temos competência para isso então assim se realmente vocês querem mais profundo nesse assunto primeiro chamem a CISAM chamem a CISAM a CISAM que normatiza e que regulariza e diz o seguinte CASAM você tem que fazer isso e se possível chegar até a ABNT Associação Brasileira de Novas Técnicas para ver se realmente ela pode fazer um estudo com seus técnicos e homologaram nesse equipamento ok caso homologada a CASAM passa realmente a instalá-lo muito obrigada com a palavra do vereador Antônio da Oliveira Boa noite senhora presidente senhores vereadores público que assiste cumprimentar o nosso vereador Raneirina cumprimentando o senhor cumprimento os demais senhora presidente como é que é o seu nome mesmo me perdoa Fernanda Fernanda com todo o respeito a vereadora Giovana a qual tem um carinho enorme a senhora tem um ar diferente quando fala com os vereadores com um tom meio não eu peço até desculpa então com todo o respeito por favor eu peço desculpas a todos vocês então eu quero dizer assim eu quero dizer que o nosso trabalho dessa casa o trabalho desses vereadores eles não vão nós trabalhando para a população a população nos procura enfim vocês vão fazer o trabalho de vocês doutora com certeza tu vai defender a tua empresa se eu tiver uma empresa eu vou até o final defender a minha empresa Vinícius com todo o respeito teu trabalho também vocês vão defender o trabalho de vocês mas nós estamos aqui quero te parabenizar o vereador Salenzo pelo requerimento porque nós somos cobrados dia a dia todos os dias lá fora e nós temos que representar a população esse é o nosso papel nosso trabalho alguma coisa tem tem de errado o vereador mostrou lá é assustador até parece que tinha um jacaré dentro do reiol é assustador então alguma coisa vem acontecendo enfim eu sou prova disso porque na minha casa quando eu voto a água geralmente a comunidade eu sou presidente de comunidade e eles quando falta água não ponham o que que está acontecendo faltou água mais uma vez faltou água mais uma vez dá casamento são vários problemas que a casa vem trazendo são domingos é ontem a gente toma falta de água vou fugir um pouco do assunto então e quando volta a gente realmente para para perceber e olhar o nosso relógio se o caminhão passa ali já pensou todos os dias o caminhão passa na avenida dos italianos ou na centenária então o relógio vai trabalhar o ponteiro já pensou ali vai ter despesa então com todo respeito né esse é o modo de eu tomar cobrar da minha população fazer dar uma melé né então eu vou falar mais uma coisa aqui que vem que vem me engasgando já também quero dizer para vocês e como é que fica a situação de uma rua quando dá um vazamento na rua que a comunidade liga ou a gente liga fica ali vazando uma semana quem que paga é a casão ou é o consumidor que fica uma semana vazando na rua quem que paga é a casão ou o consumidor obrigado senhora presidente se você quiser responder depois vereadora eu peço até desculpa né eu fiquei um meio acalorado mas assim ó quanto aos vazamentos da rua com certeza é a casão tá ali há uma perda de água desperdício de água essa água que chega na sua casa ela passa por um processo gigantesco desde a captação tratamento distribuição até chegar na sua casa então vocês na verdade nessa hora nos ajudam porque não temos como saber onde existem os vazamentos na rua e geralmente vocês nos auxiliam nessa hora vocês contribuem mas podem ter certeza vocês não estão pagando por isso tá porque ele não chega até o seu idêmetro tá a partir do momento que a água passa do seu idêmetro você vai pagar agora o vazamento na estrada na rua é gasto exclusivamente da casão tá isso não é repassado ao consumidor não isso simplesmente a equipe técnica da casão tem que agir de imediato para acionar o mais rápido possível esse vazamento para não ter perda de água tá é isso aí até eu acho que o vereador levantou o vereador levantou ali a questão dos valores até se pudesse colocar aquele vídeo só que pausado só para eu usar o hidrômetro para explicar uma questão ali o vídeo é só que pausado sem o som do hidrômetro isso é ali eu vou explicar a questão de como é cobrado como isso é cobrado em fatura tá até se puder não consigo ver os roletes ali né tá mais mas ali ó os senhores não sei se consegue observar tem ali a direita tem dois roletes vermelho tá e depois os roletes em preto tá a casã ela cobra do consumidor a partir do rolete preto tá o primeiro rolete preto significa um metro cúbico que significa mil litros tá então aquela questão de ficar se virar ali aos 20 ml aquilo aí não é não é contabilizado a casã contabiliza a partir dos roletes em preto e o primeiro rolete que significa um metro cúbico são mil litros só pra vocês terem ideia de como é é é um volume expressivo mil litros né não sei é uma coisa muito grande e eu não sei mas hoje o metro cúbico hoje a casa tem quanto 1,93 1,93 o metro cúbico a cada mil litros né até até 10 metros né depois passa pra outras faixas mas só pra explicar a questão ali dos valores tá e do que do que é cobrado como a casa cobra a leitura tá a palavra em dessa língua tem algum vereador que queira fazer alguma colocação os que não questão de ordem não pode nesse momento você já usou você já usou não vereador que não não vereador que não utilizou questão de ordem assim não podia a parte ali do vereador eu vi no começo da fala se fala em mito então se é mito não tem ar pra casam o que eu vejo aqui é o seguinte a gente parece que a gente tá secando gelo aqui enxugando gelo se a gente conseguir homologar esse aparelho e dar uma economia de 20% a casam vai dar um jeito de aumentar 20% na taxa da água eu gostaria de fazer alguns encaminhamentos aqui com o Gustavo e com os vereadores por favor só pra finalizar a minha participação aqui como frisei anteriormente a gente trabalha na questão administrativa na aplicação da lei nós já estamos recebendo muitas reclamações são diversas reclamações no PROCON onde nós estamos abrindo processos administrativos que provavelmente a casam já foi notificada por alguns e se não foi deve ser nos próximos dias serem notificados referente a uma audiência onde a gente vai perguntar pra vocês o porquê da não instalação desses supressores e caso a gente entenda que vocês estão errados ou que vocês estão certos a gente dá os encaminhamentos e de acordo com a lei será solicitado os 30% de desconto na fatura volta a frisar em Belo Horizonte Minas Gerais foi feito esse TAC foi feito esse estudo a promotoria participou também desse TAC e eu deixo aqui para os vereadores aberta essa discussão também para a gente fazer um estudo de um TAC um termo de ajustamento de conduta onde a gente possa sacramentar esse assunto de vez e os consumidores possam ter o seu direito atendido então vereador se o senhor puder encaminhar essa conversa junto a casa senhora presidente primeiro agradecer os vereadores pelo tempo cedido de cada um dos senhores agradecer também a presença de vocês lamentar a ausência da CISAM nós brigamos muito essa casa por uma agência tiramos a Aresque de Florianópolis tossemos a GESAM continua a mesma coisa não vai parar por aí senhores vereadores nós vamos para cima da CISAM mas a proposta do coordenador do PROCON eu queria colocar para os meus pares aí a CASAM PROCON Câmara de Vereadores e CISAM Ministério Público firmarmos um TAC se for aprovado o encaminhamento seria esse só para finalizar nós técnicos da CASAM a gente atende a população a gente procura atender a população melhor maneira possível mas lá nós seguimos normas nós seguimos leis então por isso que aqui nós três estamos seguindo leis agora se esse TAC realmente foi para frente Ministério Público todos os órgãos competentes disserem não gente está aprovado homologado comprovado a CASAM pode estar lá não tem por que a CASAM se negar só que a gente precisa desse aparato legal e técnico de um órgão de fora externo nos dando essa garantia hoje eu sou técnica ela é técnica ele é técnico a gente tem que estar lá para seguir normas não é um órgão só mas sim todos vários melhor ainda tá gente nós vamos que fique bem claro nós temos que fazer as considerações finais a CASAM não se nega está lá desde que realmente venha algum órgão externo nos comprove ah então questão de ar que seria do vereador Zéio Cagliadrante exato eu acho que saudar de novo a presença dos convidados que aqui nós estamos num clube de achismo onde alguns acham que existe ar outros acham que não existe ar então eu acho que antecede o estudo técnico encomendado pela CISAM que nós pagamos e pagamos caro por essa agência reguladora para que haja comprovação técnica disso saímos do achismo existe ar existe agora o segundo momento é a homologação e terceiro então outros encaminhamentos que adiverem desses primeiros que antecedem porque senão nós vamos estar aqui em cima do achismo então passou aí deixou bem clara a proposta encaminhamento junto a CISAM para que realize um estudo técnico semelhante esse da Universidade de Brasília mas o nosso acho que é o primeiro passo não é isso? não questão de acedir do vereador Jair Alexandre senhora presidente o meu encaminhamento era via CISAM Sul sim mas não através da CISAM Sul não é a empresa CISAM que vai fazer esse tipo de verificação é contratação de uma empresa de fora para fazer esse tipo de trabalho nós vamos fazer com a mesa diretora que nós vamos fazer esse requerimento nós vamos juntar todas as sugestões com a mesa diretora e a mesa diretora vai fazer o encaminhamento para nós termos uma e depois do encaminhamento nós vamos colocar para os vereadores tá nós gostaríamos de nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês porque já não deu tempo para as considerações finais mas nós vamos fazer uma reunião primeiro com a mesa diretora depois repassamos aos vereadores para nós fazermos um melhor encaminhamento para resolver a situação mas uma vez muito obrigada pela presença entraremos em contato obrigada a todos agradeço a atenção de todos espero que a gente chegue na resolução a sessão está suspensa por até 5 minutos espero que possamos despedir dos nossos convidados tchau 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 Reabertos trabalhos, terminados da tribuna livre e horário político, passamos agora para o grande expediente. Antes disso, questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora Presidente, minha questão de ordem é no sentido de incluir na ordem do dia de hoje o PLC 35 de 2022. Esse projeto, como é em duas votações, ele já teve a primeira votação hoje, está passando pela segunda. A contratação do engenheiro para o setor de... Em votação, você está pedindo a inclusão em pauta. A inclusão na pauta do dia de hoje. Inclusão em pauta do PLC 35 barra 2022. Favorável, permaneça comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura do expediente, do grande expediente. 51ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 475 barra 2022, autoria da vereadora Giovanna Vito Mondal. Enviu o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a expectativa desta data para lançamento de editais por parte do setor cultural do Poder Executivo para a contratação de oficineiros de arte e cultura. Caso positivo, quando? Caso não, justifique. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queria discutir, está em votação. Favorável, permaneça comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 465 barra 2022, autoria Antônio Córdoba de Oliveira. Oliveira, reparos na pavimentação com La Jota, na rua Vinícius de Moraes, de fronte ao imóvel número 121, bairro Progresso. Indicação 666 barra 2022, autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Manutenção da Boca de Lobo, localizada na Avenida Progresso, de fronte ao imóvel número 131, bairro Cidade Mineira. Indicação 667 barra 2022, autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira. Reparos na pavimentação com La Jota, da rua João Paz, de fronte ao imóvel número 41, bairro Santa Augusta. Requerimento 476 barra 2022, autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que informe se existe algum projeto com intuito do Poder Público firmar parcerias com as óticas localizadas neste município, para aquisição de óculos aos menores carentes, e em caso negativo, que seja informado ainda, se há possibilidade de realização e prazo para implementação, caso não seja possível, as razões de inviabilidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, fiz esse requerimento até por uma questão social no nosso município. Tem muitas pessoas que precisam de óculos e não têm condições de adquirir, de comprar. Então, estou aqui solicitando ao Executivo, através da Secretaria Social, se há possibilidade, eu sei que no passado era feito isso aqui no município, essa parceria com óticas do nosso município, para adquirir justamente esses óculos, e fazer doação para as pessoas carentes, menores aqui também, mas as pessoas carentes do nosso município, que estão lá, quadrados no social. Então, era isso, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se for, o senhor, como estão, os contratos se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 668, barro 1.022, da Autoria do Vereador Jair Augusto Alexandre, colocação de tampa de boca de lobo localizada na rua Clarinda Milhola e Deluca, de fronte à casa número 230, bairro Mina do Mato. Indicação 669, barro 1.022, da Autoria do Vereador Jair Augusto Alexandre, colocação de tampa de boca de lobo localizada na rua Ercírio e Luz, de fronte à casa de número 1.201, bairro Lote 6. Requerimento 477, barro 1.022, da Autoria da Vereadora Giovanna Vito Mondardo, envio o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe um levantamento por parte do Poder Público Municipal sobre quantos projetos sociais e culturais funcionam nos bairros? Se sim, apresentar também as modalidades, se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoritos permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 478, barro 1.022, da Autoria do Vereador Antônio Córdova de Oliveira, envio o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe previsão para a pavimentação da rua Gelson Lopes, bairro Santo Antônio. Se a resposta for positiva, informar a data, em caso negativo, justificar. Requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador doutor Antônio de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Eu fiz esse requerimento em forma de transmitir um pedido da comunidade ao nosso Executivo, o qual vem fazendo um belo trabalho. Eu acredito que estarei tendo uma resposta, mas eu não poderia deixar de fazer esse requerimento. Então, até porque ali foi pavimentado um certo trecho do bairro Santo Antônio, até uns edifícios que foram construídos ali, eu não sei dizer o nome do edifício, e a qual liga no bairro Boa Vista. Então, é um trajeto que faz diferença hoje para a comunidade que mora ali a redores, até mesmo na hora para desacogar o trânsito, na hora das cesões, devido ao trânsito ali para o MESC. Enfim, obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoritos permanentes, como estão os contratos se manifestem? Aprovado por unanimidade. Indicação 670, barra 2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, manutenção e limpeza da Boca de Lobo, localizada na rua Domingos Antônio Santos, de fronte ao imóvel de número 130, bairro Metropol. Requerimentos 479, barra 2022, da autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe um estudo de viabilidade de instalar em todos os órgãos públicos municipais placas solares como fonte renovável de energia para obtenção de eletricidade. em caso afirmativo, enviar relatório dos estudos realizados, e em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador Antônio de Oliveira. Novamente, boa noite, senhora presidência, senhora vereadores. Então, eu fiz esse requerimento, eu procurei, juntamente com uma empresa, a gente buscar um pouquinho de fazer umas contas em cima de alguns valores, e procurei, juntamente ali, com meu amigo Fábio Leal, conversando com ele, Fábio, talvez a gente faça um requerimento aí para a gente ver os custos hoje, porque a prefeitura deve ter um custo alto, com os nossos setores, desde o devido colégio, ginásio, posto de saúde, o próprio passo municipal, e eu acredito que esse requerimento, ele vai trazer futuramente um custo menor para dentro do município. Então, espero que eles estudem esse requerimento, que ele venha a fazer diferença futuramente no nosso município. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Carona. Senhora Presidente, demais vereadores, quando é um requerimento, do nível deste requerimento, a gente tem que dar prioridade, elogiar, dar parabéns ao vereador Antônio, porque eu sei também da importância de ter esse tipo de instalação nos órgãos públicos, vai trazer uma economia enorme justamente para investir em áreas importantes como a educação, a saúde, e o gasto com energia no nosso município deve ser altíssimo. Não tenho nem ideia aqui, mas deve ser altíssimo. Imagine só as escolas, as creches, as unidades de saúde, a própria prefeitura, enfim, deve ser elevado o valor que se paga com energia. E isso vai trazer uma economia enorme. Eu acredito que vai ser visto com carinho, com certeza, velheiro Antônio. Porque isso vai trazer proveito para o município, vai trazer benefício para o município, investimento maior ainda na área de saúde, na área de educação, na área social, tirando um pouquinho desse gasto enorme. Cedo sim. Obrigado pela parte. Primeiro, parabenizar essa iniciativa. Acho que essa casa poderia tomar a iniciativa de fazer na própria casa esse tipo de investimento e aí servir como modelo, como exemplo, inclusive não só para os órgãos públicos municipais, mas para todas as casas dentro da mesma atividade. Olha que está aí uma grande iniciativa, um ótimo negócio, uma bela de uma sugestão que está surgindo nesse momento. Muito obrigado. Verdade. É isso. É isso aí, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Senhora presidente, colegas vereadores, membros da mesa, o público que nos assiste. Para a nossa casa, eu acho que no momento o investimento desse que vai ser, pelo que a gente está vendo, vai ser meio para pouco tempo, né, o nosso presidente. Mas, com certeza, Antônio, essa ideia, eu acho que foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz nessa casa, justamente, foi semelhante a esse, também, justamente para os órgãos públicos. E a gente fez, na época, um levantamento na escola Lodovico Coca, que ela estava passando por uma reforma. A gente fez um levantamento com uma empresa que estava sendo consumindo de energia e o que poderia vir economizar com placas solares. Da parte do município, as nossas estruturas hoje, elas já estão sendo, nas reformas, até preparadas, mais reforçadas para estar recebendo num futuro próximo, que a gente espere, recebendo essas placas. Hoje, o que nós estávamos encontrando, a maior dificuldade ainda, seria na parte de estrutura, porque elas não são os equipamentos baratos, como a gente está vendo que o furto na nossa região e o vandalismo é muito grande, então realmente elas teriam que estar num telhado. E como os nossos ginásios não foram preparados ainda para estar recebendo essas placas, então o município já começou, o Filho do Mineiro, os ginásios novos, já foram feitos pedidos e já se prontificaram e realmente dar uma sustentação mais forte para poder, no futuro próximo, estar recebendo essas placas. Toninho, parabéns. e eu acho que não é só na energia, eu acho que água também, a gente fez também o requerimento, eu acho que essas fontes renováveis, eu acho que tem que ser debatido com bastante sinceridade, principalmente a gente que é vereador, formadores de opiniões e se não começar a mudar pela gente, vai ficar difícil. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não adendo mais quem queira discutir, está em votação. Salvará os permanentes com licitão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 480, barra 2022, da autoria do vereador Moacir da Júri, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de construção de um centro comunitário no bairro Próspero. Haja vista a necessidade da comunidade de espaços apropriados para a realização de eventos, aniversários, casamentos e ações sociais direcionadas à população local. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Júri. Senhora presidente, colega à mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao público que está na galeria, que nos acompanha nas redes sociais. Então, senhora presidente, centro comunitário tem muita utilidade num bairro. Quase todos os bairros de Criciúma têm. O bairro Próspero é um dos bairros mais antigos de Criciúma. Depois do bairro Próspero se formou-se grandes bairros e hoje tem 27, 28 bairros que compreendem a grande Próspero. E o bairro Próspero, infelizmente, ele não tem um centro comunitário. Aí vai dizer que tem o Parque das Nações, tem as coisas tudo ali, mas um centro comunitário que é um lugar, né, vereador Toninho, da Ibralice, Juarez, vereador Juarez, um bairro que é para fazer a população fazer um casamento, fazer as festas, fazer até o clube de mães, o clube de mães, os clube de idosos que usavam a Igreja da Próspero, agora o padre da Igreja da Próspero não empresta mais o salão da igreja, não pode mais fazer, então tem dificuldade, muita dificuldade. Também para jogar um baralhinho, jogar uma canastra, passar o tempo, né, nas festas de aniversário, então o bairro Próspero precisa, e eu já dou uma sugestão também, ali perto do campo do Próspero, ali perto do campo do Próspero, tem bastante área pública ali, então eu peço a colaboração dos senhores vereadores para aprovação do projeto. Obrigado, senhora presidente. Requerimento continua em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação, favorável se permaneça, como estão, os contratos se manifestem, aprovado por unanimidade. Indicação 671-22, da autoria de vereador Antônio Córdoba de Oliveira, revitalização na pavimentação asfáltica na rua Nilza Souza de Limas, bairro São Francisco. Indicação 672-22, da autoria de vereador Antônio Córdoba de Oliveira, reparos na pavimentação com lajotas das ruas João Alipio Brás e Amor Perfeito, bairro Santo Antônio. Indicação 673-22, da autoria de vereador Antônio Córdoba de Oliveira, instalação de placas indicativas de pare na rua João Alipio Brás, bairro São Francisco. Indicação 674-22, da autoria de vereador Júlio César Camisque, substituição da tela de proteção das quadras de areia localizada no Parque Municipal Prefeito Altair Gui. Indicação 675-22, da autoria de vereador Júlio César Camisque, instalação de mais lixeiras pelos parques municipais Prefeito Altair Gui, de Cicenato Naspolini e dos Imigrantes. Indicação 673-22, de autoria de vereador Antônio Córdoba de Oliveira, revitalização da pavimentação asfáltica da rua Venézio Félix Ribeiro, de fronte ao imóvel número 83, bairro São Francisco, requerimento 481-22, da autoria de vereador Manuel Roseng da Silva, envio o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é possível notificar o proprietário do terreno localizado na rua Bento Antônio Neto, ao lado da residência de número 56, bairro São Sebastião, conforme imagens anexas para que o mesmo providencie a roçada, limpeza, conservação, cercamento e adequação, construção de passeio público, em observância ao que dispõem as leis municipal número 6.822-2016, lei número 6.860-2017 e a lei número 404-2021. Número 2, caso o proprietário não resolvam as solicitações, há possibilidade da Prefeitura realizar as intervenções necessárias, conforme a lei municipal número 7.238-2018. O requerimento está em discussão. Não havendo quem querer discutir, está em votação. Favorados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 482, bairro 2022, doutoria do vereador Salesio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de instalação de um abrigo de parada de ônibus na rua Getúlio Cândido Albino, de fronte ao imóvel de número 485, bairro Vila Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio de Oliveira. Calma, calma. É nervoso hoje. Vai, pesca. Vou pegar uma célula agora. Senhora Presidente, a minha questão de ordem é para falar sobre a indicação 672, a qual é João Olímpio Braz, Amor Perfeito, ela não se esquece, ela, aliás, indicação 673 da rua João Olímpio Braz, no bairro Santo Antônio, no bairro São Francisco. Só corrigindo, tá bom? Atendido de plano, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio de Oliveira. A minha questão de ordem é para agradecer a todos dessa casa. Hoje é o meu último dia, quem sabe futuramente estarei voltando ainda, né? Tenho planos, mas eu quero agradecer e pedir desculpa por alguma coisa, se ofendi, se tratei alguém. Quero dizer que é isso é o meu jeito, né? Tem muito que aprender ainda e policiar em algumas coisas. Quero agradecer também ao secretário Wagner, a qual foi um grande, confiou, toda a vida confiou no meu trabalho, nos meus projetos. E, diante dele, também quero parabenizar o prefeito Clécio Vala, agradecer a oportunidade de mim dado a estar nessa casa também, porque, realmente, sem ele eu não estaria aqui, né? Se ele não desse um voto de confiança, entrar para o Partido PSDB, o qual me alegro, né? Mas tenho que agradecer, agradecer e dizer que sou grato cada momento que passei nesta casa, junto de você, senhora, né? Agradou a Giovanna, aos demais, dizer que aprendi muito, aprendo no dia a dia, o mundo me ensina, né? Da onde eu vim, o que eu passei, muitos não acreditavam nos meus projetos e muitos não imaginavam que eu chegaria até aqui. Mas eu creio que Deus tem muitas coisas para mim, eu creio que eu vou muito longe ainda, porque eu tenho Deus que é a minha família, né? Que são a minha base, o meu alicerce. Então, só tenho a agradecer de coração a cada um de vocês, cada servidor dessa casa, né? Desde o pessoal da Copa, ao Rafa Alamuni, que foi um grande parceiro do gabinete, do vereador Jairus, que sempre teve com o gabinete aberto para mim, o Fábio Leal, que é um parceirão também, que aprendi muito com ele. Então, só tenho a agradecer, presidente, tá? E muito obrigado a todos. Estou à disposição de vocês, ou para o barro trabalhar, e estou à disposição da nossa comunidade. Obrigado a todos. Sucesso, senhora vereadora. Questão de ordem cedida à vereadora Giovanna Mandardo. Presidenta, somente para lembrar que amanhã, eu sei que a senhora vai fazer a convocação ao final dessa sessão, mas amanhã ocorre a nossa sessão especial em homenagem à mulher negra latino-americana e caribenha às sete horas no Salão Ouro Negro. Então, para convidar todos os vereadores para estarem presentes. Questão de ordem cedida ao vereador Jarejo Jesus. Minha questão de ordem é só para parabenizar o vereador Toninho da Figueira pela sua passagem aqui nessa casa. Espero que volte o possível e colocar o meu gabinete sempre à disposição. Você é um amigo que eu encontrei nessa casa. Parabéns. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Doutor Toninho, a bancada do Progressista parabeniza pelo seu estado nesse período. Sucesso para o senhor. Obrigado pela sua companhia. O senhor trouxe muitos ensinamentos para todos nós. Muito obrigado. Sucesso para o senhor. Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do coro. em única discussão, votação ao projeto de lei do Poder Executivo, número P.E. 063 barra 2022, encaminhada pelo prefeito municipal que autoriza o parcelamento e consegue redução dos valores de juros e multas e não tributar atividade ajuizados ajuizados ou ajuizar ou notificados de ofício e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras e de Fiscalização opinada pela aprovação encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Antônio Manoel. Antônio Manoel. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, só subo a tribuna para esclarecer esse projeto. É um projeto que ele é um refis que a Secretaria da Fazenda está tendências junto ao município. Esse refis para quem não teve conhecimento total e para toda a sociedade ficar sabendo. O refis que foi feito ano passado ele deu 90% de desconto sobre a dívida o juro total e pago em uma única vez. Esse projeto aí, o refis que veio este ano, ele está dando 80% de desconto e que a pessoa que tem a dívida com o município tem a oportunidade de parcelar em até quatro vezes. Então, o ano passado foi 90% em uma única vez e esta vez é 80% e parcelado em quatro vezes para quem quiser parcelar. o prazo ele começa a partir do momento aprovado, vai ser sacionado e em seguida já vai ser colocado em prática. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota, artigo 173. votação encerrada. o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão em votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo número PLC-EXE 029 barra 2022 encaminhado pelo Prefeito Municipal que modifica dispositivos da lei complementar número 12E barra 99 e da lei complementar número 14 barra 99 e das outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. O projeto foi incluído no ardo do dia na sessão ordinária de 25 de 7 de 2022, tendo sido aprovado em primeira discussão e votação. Em discussão ao projeto. Não adianta quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vereador Torinho. votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, votação ao projeto de lei complementar do Poder Executivo número PLC-EXE 035 barra 2022 encaminhado pelo Prefeito Municipal que cria uma vaga de engenheiro civil, incluindo-a no anexo 1, cards do grupo, a correlação do quadro de card complementar 014 de 1999. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído no arde do dia da sessão ordinária de 25 de 7 de 2022, tendo sido aprovado em primeira discussão e votação. Em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno, a matéria foi incluída nesta ordem do dia para a segunda discussão e votação. Em discussão ao projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Essa casa também quer agradecer o nosso vereador Antônio Corro do Radeira Oliveira pela sua permanência aqui. Foi de grande valia. Essa casa agradece toda a sua atuação durante esse tempo. Sucesso para o senhor. Tá bom? Terminada a ordem do dia, não havendo mais sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima em caráter especial no dia 27 de julho, quarta-feira, às 19h, no Salão Ouro Negro da Prefeitura Municipal de Criciúma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Boa noite e até amanhã a todos. e até amanhã. Música Legenda Adriana Zanotto